Vou fazer um vídeo Pessoal, olha como está a neve aqui Raninha no meio da neve Esse parque é o nome dele Posso praticar Vai pro outro lado Vai pro outro lado, Raninha Que vai mostrar só eu, não é você Aqui dentro aqui Tem um saquinho aqui Saquinho aqui, você puxa Tá vendo aqui Pra colocar a titica do cachorro Pra não deixar aqui, tá vendo Tem as beguinhas ali E aqui tem uma placa Vou mostrar pra vocês Aqui Aqui os cachorros aqui São mais considerados Do que o ser humano Já tiveram gente aqui fazendo bola de neve Ali, tá vendo lá Olha lá Fizeram duas bolas de neve Ali Olha lá, duas bolas Uma lá de cá e outra lá de lá Tiveram mexendo aí Isso é peço de um cachorro Você dá 500 dólares Vem na compensa Se você achar esse cachorro aí Não tem o nome do cachorro Não tem o nome do cachorro Olha o gelo Olha o gelo Como é que fica agarrado No meio da neve Das arvinhas Ali parece que tem até um lagozinho ali Tá vendo Tá congelado ali É um laguinho ali Nossa O parque aqui é bem bonito Isso aqui no verão É muito bonito Isso aqui no verão é muito bonito Do parque ou não dá Não sei Tá melhor Não dá pra poder ver não Tem uns brinquedos aqui Brinquedos pras crianças Não dá pra poder ver não Não fumar Bem-vindo ao Fadak Friends Olha lá Não fumar E câmbara aqui Tá vendo aqui Ela tem duas câmbara aí Isso aqui Fizer alguma merda por aqui Isso Não deu essas câmeras Ver De repente a polícia Tá aqui Principalmente porque Na área das crianças Tá vendo Aqui Aí ó Isso aqui Das câmeras Tão bem em frente Isso aqui E a prioridade aqui É as crianças E os cachorros E depois os velhos Tá Olha lá E outra Bem-vindo à área Melhorinada Criança De 5 a 12 anos Adultos É recomendado Que os adultos Previsionem Para o rebequado Português Não peticidas Nem herbicidas Usadas no Número de pergão Muito bonito Isso aqui Muito bom Mais brinquedo Aqui Os balanços Cadeira Lá atrás Lá Por Uma Uma cadeira Aí pros pais Sentar E ficar aí Vigiando as crianças Mais Mais cadeira Ali Com a mesa Mais uma cadeira Aqui Brinquedo Olha como é que está Tudo coberto de neve Olha Tudo Tudo Muito bonito Isso aqui Mais balança Aqui Provavelmente Isso aqui Deve ser um campo Porque eu estou vendo Os gols lá Do lado De lado Está vendo Saara Livre Lila Olha lá Uns gols Encostados Do lado De lá Muito bonito As armas As casas Máquina Ali atrás Deixa eu dar um zoom Aqui Pra vocês verem Olha lá Máquina Cheio de máquina Ali atrás Ali Um caminhão Tem mais Um Mais umas rampas Ali atrás Ali O que dá pra vocês verem Eu vou tirar o zoom Aqui Está vendo Fizeram a poda Nessa árvore Aqui Essa aí Está vendo Tiraram os galhos Dela Parece que estão mexendo Estão fazendo Alguma construção Por ali Dela Obrigado.